O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação que obriga a distribuidora de bebidas a pagar pensão vitalícia a um menor atropelado por um caminhão da empresa. Quem tem os detalhes sobre a decisão é o repórter Márcio Adalto. Boa tarde, Márcio. Oi, Erika. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A condenação foi imposta pela Justiça Fluminense à distribuidora Rio de Janeiro Refresco, que foi obrigada a pagar pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo a um jovem que em 2001 foi atropelado por um caminhão da empresa que fazia entrega de bebidas. Na época ele tinha 7 anos de idade e teve que passar por várias cirurgias que deixaram muitas cicatrizes e danos estéticos. A empresa ainda teve que pagar quase 200 mil reais por danos morais e estéticos ao menor e 50 mil por danos morais à mãe do garoto. A empresa entrou com recurso aqui no STJ alegando que não deveria responder a ação porque o serviço de transporte dos produtos era feito por uma empresa terceirizada. Mas os ministros da quarta turma entenderam que a empresa que contrata os serviços de frete é, sim, parte legítima para responder pelos danos causados a terceiros em acidente de trânsito. Por isso, ficou mantida a condenação à distribuidora. Erika. Obrigada, Márcio, pelas informações.